Novo jogo! Não, é novo jogo. Se não estás a fazer logo por um momento. Não, tu vais passar até chegarmos a curtir os minutos. Ui, estás com medo. Ah, não estou. Não estou não. Não estou não. Tu erra, tu erra. O que é o checkpoint, pô? Um checkpoint. Eu sei, eu fico mais rápido. Eu gosto de chamar checkpoint. Eu vim te dar um checkpoint. Supor que é um checkpoint. Fica a ver, é um checkpoint. Eu estou também. Estou te dar um checkpoint. Oh, o meu garoto é checkpoint. Oh, eu quero encontrar a parede. Caldi, é seu palhaço. Oh, vai-te apanhar ou vai-te matar? Oh, vai-te apanhar ou vai-te matar? Estou decidido. Estou bem que mais falas. Eu te dar um checkpoint. Ah, o amor de Deus. 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 Bate na rocha Para olhar, é um gosto Estou a gostar lá que eu ia bater O que é que veste aqui? Aprendeste a dar checkpoints Ai, que nada feio de banho Ai, nada, não basta água, agora as mamocas todas Nada, não basta água Vamos andar por cima E água, se calhar ali, provavelmente Estão submersas Fiz mais um checkpoints, a quem não usas Ui, tá rica que é essa? Não Como é que eu estou? Quer alguma para a casa? Tome Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para o PS3 New version Voltar para trás Para apanhar um speed up Ui, ui, deu uma facada na vida Mas tome Dá com o chupa chupa, falhou Olha mais um checkpoints Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A menina da santa Ai, a cura logo Ainda vampira Olé Eu sou bem burro Eu sou bem burro Então deixa a pedra destruir-se Vou contra ela de cabeça Burro Ainda bem que és burro, ainda bem Fico feliz por ti Mas toda peça mortal Estupida Fua, olha Sou uma pedra Vou atrás de um cangro Cangro é lento É padre E é gay Uh, uh Pup agora Ah, não é as peras Pois Já esperamos para estas vampas Pois Ah, meteu o checkpoint Estava a conveniência Ah, querido para alguém tomar ilegas Não estou não Estou a apoiar Enquanto estou jogando Um cavalo Estás bem Não sei O que é que estás fazendo? Estou procurando o teu pai Estou procurando o teu pai Estou procurando o teu pai Olha que engraçado Estou procurando o teu pai Tirar Occupado Esquidado A essa Educação É Um Ou Itu Contagem Encaração